Portal JC 24 horas já desejando a todos o abençoado final de semana Bem, ontem nós registramos no nosso plantão já no segundo turno, quando assumiu o plantão o subtenente F. Alves, a prisão de uma pessoa por volta das 3 horas da madrugada de hoje o senhor Walter, vigilante do Banco do Brasil ali na praça do Antônio Sebastião Martins ligou informando e avistou uma pessoa adentrando em uma tabacaria situada na praça então a guarda só da viatura 302 estava nas mediações foi acionada pelo Pocom e chegando a referida tabacaria ainda encontrou dentro do referido estabelecimento o Guilherme Ferreira da Silva nacional e maior de idade mesmo foi conduzido preso para a central de flagrantes devido ter praticado o arrombamento da tabacaria do seu Luiz, ali na praça do Antônio Sebastião Martins então essa foi a única ocorrência que nós registramos no plantão de ontem para hoje